São muitos buracos, inclusive em dias chuvosos a situação fica ainda mais complicada porque os motoristas precisam ficar atentos, a estrada acaba ficando mais complicada de se passar, fica mais difícil. E aí olha só como é que está a movimentação. Os motoristas sofrendo nessa situação, quando chove se agrava porque tem pontos de alagamento, a pista molhada. A gente observa agora que caminhões passam por aqui, então são veículos de grande porte que acabam deixando a situação ainda pior. E a gente observa que essas pessoas estão ali na parada, aguardando. Muitas vezes esse tempo de deslocamento acaba ficando maior porque os buracos atrasam a viagem do ônibus. Então a gente vai precisar falar com eles para poder entender como é a vida do passageiro por aqui. Não é só quem passa de carro, quem precisa de ônibus também sofre. Tem aqui um amigo que está na parada, conversar com ele. Licença amigo, é sempre assim, né? Quando chove fica pior ainda. É, isso aí é sempre assim, né? Mas a gente fez um protesto aqui, umas semanas atrás, e foi liberado aqui para começar um apaliativo. Mas só que assim, eles fizeram lá na entrada do Bom Preço, fizeram um apaliativo lá também lá na frente. Ficaram de fazer aqui também, só que agora no inverno, agora pegou a chuva, ele não pode colocar, fazer, né? Um apaliativo para colocar um asfalto bom, até que a obra vai começar agora em agosto, né? Até em novembro vai essa obra para estar ser entregue. Nós vamos lutar para isso porque o povo aqui de Jaboatão, de Jardim Muribeca, Sérgio 9A4, ninguém aguenta isso mais não. A gente passa aqui no garrafamento aqui, quatro horas de relógio dentro de um carro, no sol quente, três horas. E aqui, esse trecho aqui, gente, aqui é muita poeira, a gente está sofrendo demais, não só a gente que... Eu não tenho carro, ninguém tem carro, mas quem tem carro, a gente passa corredito aqui, gente, sofre, sofre, porque é buraqueira terrível. Ninguém aqui passa nas carreiras, não. Carro aqui é quebrado todos os dias, é acidente aqui nessa avenida aqui. Muito difícil, porque a poeira que fica aqui, assim, prejudicando a criança, quem passa, quem mora, tudo mais aqui, a situação está dificílima aqui. O senhor é comerciante, é? Eu tenho essa bodeguinha aqui, estou tentando ficar, mas, enquanto lá, do jeito que vai, não tem condições. O movimento fica ruim, né? Ah, é muito ruim, acaba com tudo, acaba com carro, acaba com tudo, com tudo, a poeira aqui é demais.